Bom dia! Agora já é o dia seguinte. Eu esqueci a chave, né? É óbvio que eu esqueci a chave. É o que traz alegria à vida. A gente vai terminar de comer o nosso pão de queijo aqui na maior dignidade. Depois a gente vai descarregar o carro e vamos começar a separação. Olha que lindo esse casalzinho de estite. Eu não sei ainda o nome da menina. Ai, deixa eu soltar o cabelo que tá cruel, gente. Olha só, a gente vai vender eles dois juntos. Não tinham muitas peças pra comprar lá no fornecedor, então veio pouco mesmo. Aí vão ficar assim. Olha que lindo. De capivara chegou essa daqui, que imita tipo um hambúrguer. Essa daqui, ó. Ela treme. Também veio três, ó. Tudo, gente. Essas coisas vêm pouco, porque nem tem muito lá, sabe? Isso que é o ruim, né? E aí eu já tô separando aqui o que vai pra cada loja. Caneta do estite. Gente, essa canetinha tá tão bonitinha. Deixa eu ligar a luz aqui. Melhorou? Melhorou. Já vou botar aqui pras lojas. Olha o chaveiro de capivara também. Ai, esse tá tão fofinho. Esse vai pro site. Esse aqui vai pra loja. Vai pro site. Volta de capivara. O que que tem aqui? Gente, olha essa caneta. Ela é caneta dez cores. E em cima vem essa capivarinha. Chegou, já tá apaixonada. Gente, essa é a melhor parte, né? Parece Natal. Puxa isso aí. Olha, esse aqui é um bloquinho de capivara do estite. Ali dentro as folhinhas são de capivara. Gente, chegou tanta coisa. Olha aqui. Olha esse bloquinho. Que lindo. As pranchetas. Esse aqui é um bloquinho de wafer. E tem cheiro de wafer. Esse aqui, olha essa caneta. Que linda, gente. Vou pegar pra vocês verem. Olha. Ai, que lindo. Essa aqui é a bolsa da capivara. Nossa, linda. O chaveiro. Esse aqui eu quero ter um, sabia? Fala sério, esse chaveirinho. Não é a coisa mais linda. Chegou. O chaveiro do divertidamente também. Com as emoções. Não é demais, Dri, de mochila? Mochila de verdade. Gente. Aí, esse aqui eu também amei. Olha, o estilete. Estilete de capivara, gente. Quem que aguenta? É o estivara. Certo. De canetinha, então, que chegou. Esses modelos aqui, que ele vem com o pingente. Tá vendo? Tem até um estilete possuído aqui. Olha aqui. Esse olho aqui possuído. Aí veio esse aqui, que ele balanga. Assim, ó. Estilete do bambu. Olha aqui. Aí veio a caneta dez cores. Gente, essa aqui tá linda, Dri. Olha aqui. Meu Deus. Linda, né? Dez cores. Então, você vai trocando aqui a pontinha. Tudo vai estar no site. Quando você estiver assistindo esse vídeo, você já pode correr pro link que tá aqui na descrição, que já tá tudo no site. Se você não encontrar, é porque acabou. Então, corre. É por isso que quem é Jullover já se inscreve, já curte, já ativa o sininho das notificações pra você poder ser o primeiro a receber todas as novidades. Olha aqui, Dri. Olha isso. Meu Deus. Que coisa fofa. Olha o corpinho da caneta. Que lindo. Ele é lindo. Esse é dez cores também? Dez cores também, ó. Dez cores. Ele tem um corpinho mais gordinho, que gosta assim, mais ergonômico. Ah, já mostrei a bolsinha assim. Às vezes acho que eu que tô empolgada. Olha esse. Vamos lá. Esse aqui são chaveirinhos. Ai, olha esse. Gente, vocês sabem que vai lançar o live action, né? No ano que vem, né? Ou é esse ano ainda? Ano que vem, né? É ano que vem. Mas ano que vem tá aí, praticamente. Ai, gente, esses chaveiros não dá. Média de valor, deixa eu passar pra vocês, em torno de R$23,00 a unidade de chaveiro, tá? Uma média de R$23,00. Da capivara, então já mostrei esse modelo. Vou mostrar esse outro aqui. Capivara segurando a laranja. Gente, eu não sabia que capivara comia laranja, não. Capivara com uma tartaruga. E aí, eu quero mostrar o chaveiro da capivara. O chaveiro de pelúcia do Stitch tá lindo, só que ele tá ali pro meião. A borracha. Eu acho que ele tá aqui, ó. Tá ali? Ah! Não, não, não tem spoiler, meu. Não, mostra a mesa lá de trás, Dri. Não sai desse vídeo. Nesse vídeo, ainda vou te mostrar tudo que tá aqui. Gente, é muita coisa linda que chegou. Foi. Ah, gente. Olha essa borrachona aqui. Ohana, carcazuzor, famudo. Famudo, carcazuzor. Nunca abandonar e nunca esquecer. Ai, gente. Que lindo. Esse aqui, mais ou menos R$14,90, R$16,90. Por que mais ou menos? Porque acabou de chegar. Eu ainda vou cadastrar tudo isso aqui. Esse aqui já mostrei. Ah, e essa caneta? Olha só, em inglês capivara é capibara. Para não se deu ao trabalho. Mudou uma letra. Acho que já era 10 pra 6 da tarde. Ele pôde, tem que dar nome nessa caneta. Ah, troca um B aí, pra mim. Ó. Esse aqui, Dri. Ai, super combina com esse chaveiro, ó. Na bolsinha. Meu Deus. Que lindo. Amei. A régua. Ó, Dri. Pera aí, Daniel. Olha aqui. A capirégua. Olha, ela vai tudo pra baixinho. Ela é 30? 30 centímetros. Vem aqui mais perto de mim. Porque aqui tá uma luz bonita. Então, dois modelos de trancheta. Tem esse daqui, que eu achei o mais lindo. E esse aqui, que ele tá... Estourando tudo. A pasta de capivara, Dri. Olha aqui. Vem com o design. Olha. Ah, gente. Pera aí um pouquinho. Pelo amor de Deus, cara. É lindo demais. Agora, esse aqui, ó. Esse aqui, eu confesso que na... Eu só achei ele lindo. Eu falei, vou trazer. Vem pra... Pode pausar esse. Esse aqui é um cenário magnético de capivara. Então, vou mostrar. É um quiet book que eles chamam. Um livrinho pra você distrair a criança. Então, ó. Ele vem aqui o cenário. Aí, esse aqui são os ímãs. Tá vendo? Você destaca e vai contando a historinha, grudando o ímã. Ah, gente. Que lindo. Eu tenho 30 anos, sim. Mas isso não me tira o direito de assistir a Liz Macedo, certo? Então, eu comprei a tiara da TikToker de 12 anos lá. Olha que legal. Pra fazer skincare, sabe? Pra você... Às vezes você quer fazer maquiagem, fica pegando aquele monte de cabelo no rosto. Esse aqui, os jovens estão usando. Eu comprei pra manter meu espírito jovem. E a verdade é essa. Eu vou levar até uma pra mim. Vou até escolher. Acho que eu queria ver de água. Óbvio, né? Dois caderninhos do Espite. E esse aqui... Gente, olha esse chaveiro de capivara. Que vem essa aguinha dentro. Ah, meu. Olha isso. Que lindo. Apontador super fofinho, ó. Achei o estojo. Olha que lindo. São quatro modelos diferentes do estojinho. Tudo de capivara. Ah, mas você só comprou coisa de capivara? Sim. Comprei um pouco de coisa de estite e se salvou um pouquinho de coisa de panda, né, mãe? Que é de reluquinha também. Vem pra cá, Adri. Apareceu aqui o chaveiro que eu queria mostrar pra vocês. A estita. Que ela vai ser perseguida até hoje. Mas ela tem mais sorte que o chureque, né? Porque... Com certeza é melhor ser a mulher do Espírito do que a mulher do chureque. E aí... O gloss. Gente, esse gloss aqui... Esse aqui não vai pro site. Esse aqui só vai pras lojas físicas. Sabe por quê? Vem muita variação. Até eu cadastrar, lá já vendeu tudo. Então... Olha isso! Que lindo! Tá escuro mesmo. Tá. Ixi, que grata. Pode continuar, mas não sei. Vamos seguir que é melhor feito do que perfeito. Esse aqui é o diário com cadeado. E também é diário com senha. E esse aqui é o diário com o cadeadinho. Já vem com as chavinhas aqui, né? Esse apontador. Gente, esse aqui tá lindo demais. Olha isso! Você vê que é um produto de qualidade mesmo, né? Olha essa bolsinha, Adri. Que linda! Esse stit foi no dentista, né, meu? Ele tá bem... Ele tá de dentadura. Tá bem sorrido. Stit de bala fina e dentadura. E os caderninhos. Esses aqui são todos com pelúcia. Na frente. Então, tem esse aqui. Esse aqui é um caderninho calculadora, ó. Cadê, caramba? Aqui, ó. Atrás é uma calculadora. Na frente é um caderninho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.